Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou a Álvaro. Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário. E no começo de 2018, a gente vai trazer alguns livros de 2017 que não atingiram as nossas expectativas. A gente ficou um pouco receoso de trazer esse tema logo antes do ano, mas nada melhor, né? Pra gente se livrar das coisas assim, meu... As mazelas, é a minha coisa. É, livrar, pode começar o ano bem, pra frente, né? Então vamos falar aí, me diga qual foi o seu livro. Vou dizer, meu primeiro livro foi um livro que a gente, inclusive, começou um projeto aqui no canal, com o canal Conta e Quanto, que foi o livro S. Gente, assim, não é um livro que eu diria que é ruim, porque muitas pessoas gostam, mas é um livro que no momento eu não estava, né, tipo, na vibe de descobrir, de ir atrás das coisas. E a história era empolgante. Não, tipo assim, tinha uma aventura, mas não era tão empolgante assim. Pois o meu primeiro livro não é novidade pra algumas pessoas, mas eu vou ter que colocá-lo nessa lista, que é apenas um garoto que... Tem só o card aqui. Não me gostou, eu já não gostei muito mais. Porque, enfim, é um livro que, na minha opinião, pelo menos, ele tem um personagem que é gay e tal, mas ele é muito heteronormativo, e eu fiquei agoniada, porque... Pizões, né? Se acha ele, aquele... Na verdade, eu acho massa a ideia do livro, porque é um menino que vai tentar se reinventar, e ele se muda, e ele quer começar uma vida nova, não sei o que, não sei o que. Achei massa. Só que a execução do livro pra mim não colou. Não... A forma como o autor trouxe algumas coisas, e a forma como ele pensou essas coisas, eu não achei. Eu fiquei tipo, gente, sério? Que você vai pra esse lado. Se não dá pra mim. E aí... É, não gostei muito não. Eu esperava muito, por causa da sinopse, mas me agradou tanto assim. O segundo livro, então, eu vou dizer aqui. O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. É um livro que, assim, quando eu tava lendo, e eu tava achando legal, até o momento que eu passei a não entender nada que tava acontecendo. Tipo assim, era outro nível de fantasia, não tava preparado pra aquilo, e foi uma coisa muito confusa pra mim, e eu fiquei... Acabei um livro meio perdido. Eu acho que eu dei três estrelas no final das contas. Eu perdi, que coisa, que novidade. No final das contas eu dei umas três estrelas, mas foi tipo assim, ah, foi uma leitura que nem foi, nem veio comigo, sabe? Mas tá bom. O segundo livro que eu vou falar aqui é um livro que eu também esperava bastante, por causa do título, que é O Inventário das Coisas Ausentes. Acho sensacional esse título. E a sinopse também parecia ser legal por não falar muita coisa. Eu achei que era um livro que eu ia descobrir muito ao longo da história, mas acabou que também não foram essas coisas todas. É um cara que... Que não me cativou, aquele... Ele tem um relacionamento e do nada ela some, e ele vai atrás de umas coisas que ela escreveu, de um diário, não sei o quê. É, e aí ele muito falando sobre o que ela representa pra ele. Enfim, não faz, realmente não faz muito sentido, assim como a sinopse. E não fez sentido. Assim, eu fiquei também nessa... Bicho, é sério isso? Sabe eu? Sabe eu perdendo meu tempo com isso? O livro acabou e eu fiquei tipo... Tá, e aí? Sabe quando você fica esperando mais respostas, ou tentar entender o sentido que não aconteceu? E aí eu fiquei meio frustrada, porque era um livro que eu esperava bastante. Eu fui influenciada por essa questão do título realmente, mas vida que segue, né? Foi o terceiro livro que não atingiu as minhas expectativas, foi um livro que a gente recebeu, inclusive, de parceria, que é o livro... Hoje vai ser diferente, um livro de Maria Sample. É tipo assim, eu não sei dizer, na verdade, sobre o que se trata. Porque chegou... Tá! Eu cheguei tipo na página 30, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Depois eu descobri... Depois tipo, no mesmo dia quando eu parei e soltei assim, fui na internet olhar, disse ela que era de comédia, e tipo, não! Era pra ser isso. Então, parece que não atingiu assim o público, que no caso era eu nesse caso. E eu meio que abandonei, porque achei bem chato, não gostei. Não cheguei nem na metade do livro. Mas sim um personagem interessante, que era o filho da protagonista. Uma criancinha, criança engraçada, sabe? Divertidinha. Era a comédia do livro? Era, pespicaz, mas não colocou, não. Pois meu terceiro livro passou longe de uma comédia, e na verdade é um livro que um cara, ele estuda sobre um acontecido que teve de um suicídio colativo. E aí ele cria um livro sobre isso, e as pessoas que começam a ler esse livro começam a se matar também, e é um camarada grande. O livro é O Fim da Queda, foi indicação de Yara, só que não combinou assim muito com a minha pessoa, sabe? Não rolou, não ornou muito, eu fiquei sem entender. Assim, não sem entender a história, mas sem entender também o sentido. O propósito daquilo tudo, porque você estava ali. É, eu não achei a narrativa tão boa, acabei me decepcionando, talvez, bastante. só terminei porque, enfim, eu ainda estava naquela época de terminar o livro por honra, mas... Ixi, a honra acabou mais tempo aqui. Honra não, não temos mais. E aí foi, eu fiquei também naquela, tipo, mas é aquela coisa, né, muito de vibe também. Pode ser que eu peguei no ar errado. Tu pega de novo, lê de novo e vai ser topo. Não, mas funciona pra uns, não precisa pra outros, mas é a vida que segue. Deixa aqui nos comentários, então, quais foram as suas decepções de 2017, ou então uma decepção pra gente não ler aqueles. Não esquece de deixar o seu like, se assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, divulga pros seus amigos e compra esses livros com os links que estão aqui no box de descrição, tá certo? Fica ligado nas nossas redes sociais e diga. É engraçado que a gente não gostou, e a gente tá... Mas vai que você gosta. É, não, pois é. a gente sempre tem que dar uma oportunidade a todos nós. É, eu acho. Então é tudo certo. É isso mesmo. É, fica ligado nas nossas redes sociais, tá? Valeu. Valeu. Vamos que tá muito quente, vamos que tá quente, vamos que tá quente. E rápido. Assim não dá. Deixa eu até abrir isso aqui, hein. Ia ficar muito ruim? Ia. Ia ficar muito ruim, Chis, tchau